E aí pessoal, beleza? Jonathan aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e esse aqui é o segundo vídeo do dia e é de Mobile Legends Adventure, beleza? Caso você não tenha visto, eu já postei um vídeo de FK Journey hoje. Caso você não curta FK Journey, se possível, se você puder entrar no vídeo e ficar 5 segundos só pra contar a sua visualização, já me ajudaria muito, tá ligado? Mesmo que você não curta o jogo, se quiser me ajudar, a sua view me ajuda muito naquele vídeo lá, sendo bem honesto com vocês. Então, se possível, eu só peço isso pra vocês, mesmo que vocês não curtam o conteúdo daquele vídeo lá. Mas, voltando aqui pro jogo principal do canal Mobile Legends Adventure, temos finalmente as notas de atualização que saíram um pouco atrasadas, mas saíram aí finalmente pra gente poder ver. Sobre a nova heroína, a época Feng, né? Que acabou saindo a foto dela hoje pela manhã nas redes sociais e também aqui dentro do próprio jogo, nos servidores principais. Nos servidores de testes meio que não mostram essas coisas, mas no servidor principal tem a foto delas aqui na aba Comunidade pra vocês poderem ver. E agora vamos ver um pouco sobre as suas habilidades. Heroína na época Feng, tipo Ordem, classe lutador. Introduzindo Feng a guerreira oriental conhecida por sua arte suprema com espadas. No seu auge de espada Shen, ela possui habilidade incomparável, sendo capaz de realizar as mais cativantes dança com espada. Viajando por vastas paisagens, ela admira o brilho da lua, se estreando por milhas. Livre do mundano, mas ainda valoriza as memórias dos dias passados. Vamos nos juntar a Feng em uma aventura explorando montanhas e mares pelas terras do rio Cádia, né? Não do amanhecer. Estará disponível a partir do dia 8, que é essa sexta-feira, no servidor de testes, beleza? Feng é uma lutadora que pode aprimorar um aliado enquanto mantém sua própria capacidade de durabilidade e liberação de dano. Habilidade. Vontade da eternidade. Aumenta a taxa de crítico e o ataque para si e um aliado. Vento ao céu. Crie uma formação de espada para suportar ataques inimigos e reduzir a defesa deles. Provavelmente se suportar é tankar, tá ligado? Meio que impedir os inimigos de atacarem você e tudo mais, né? Como se criasse uma barreira, tá ligado? Clivagem das sombras. Ultimate. Causa dano aos inimigos em um longo alcance e irrastreável. Passiva. Bloqueia um certo número de ataques de alto dano para si mesma. Legal, mais um personagem com uma passivinha bem roubada de bloqueio de dano. Tal como a Hell tem, né? De desviar. Essa daqui tem de bloquear um certo número de ataques de alto dano, né? Bem tal como a skill da Naná, né? Caso vocês não saibam, a Naná tem uma skill que ela meio que tira 10% de um dano muito forte que um aliado seu levaria. E essa daqui aparentemente ela bloqueia, né? Um certo número de ataques caso seja um dano muito alto. Então digamos que você vai tomar um hit kill de um oberã, alguma coisa assim. Provavelmente ela deve bloquear esse hit kill do oberã e você continua viva, né? Você não toma dano. Diferente de uma passiva da Clara, que você toma o dano e mais fica imortal. Essa daqui você nem toma o dano do hit kill. Ele não existe, basicamente. E como já dito lá no Instagram da Muntum, essa personagem aqui é uma lutadora suporte. Tá ligado? A função que a Muntum quer dar para esse personagem é de ser um lutador que protege e buffa o próprio time. E se você reparar, o kit dela é muito sobre isso, né? Ela buffa a taxa de crítico de um aliado. Ela cria uma barreira de proteção de ataques para os seus inimigos não tomarem dano. E reduz a defesa do inimigo para os seus aliados conseguirem causar dano neles. Ela tem uma passiva que bloqueia um alto dano vindo de um inimigo para si mesma, saca? E tem uma ultimate que causa dano em um longo alcance, né? Vamos ver como é que funciona esse longo alcance aí na sexta-feira. Mas, como vocês podem reparar, ela realmente tem um kit bem misto, né? Entre você ter ali uma ofensividade e também uma proteção para os seus aliados. Continuando aqui a atualização, novas características. O novo capítulo do Reino Lendário parte um mistério da formação do labirinto da série O Chamado da Espada, uma jornada interior. Chegará em breve. O pequenino partiu para colher ervas, mas não retornou. Feng e Lynx partem à sua procura na montanha que fica atrás da seita, apenas para descobrir que ele entrou na formação do labirinto. Estará disponível sexta-feira. Um novo capítulo da Mirage Desenhada foi desbloqueado. Mergulhe no talento ardente de Feng com sua espada e em seu espírito nobre na história de O Chamado da Espada, uma jornada interior. O Palácio Sky High, o berço da espadachim das terras do rio Kádia, será revelado pela primeira vez, oferecendo um vislumbre da misteriosa arte oriental da espada. Também disponível sexta-feira. Eventos. Celebre a chegada da primavera, convidando seus amigos da Terra do Amanhecer para um passeio relaxante. Se prepare para o futuro evento Convite de Primavera. Escolha seu companheiro e fortaleza sua conexão para aproveitar os benefícios do gacha pela metade do preço, obtendo também as skins épicas exclusivas. Serenata Floral Lunamara e Brisa Aconchegante Feng. Caralho, o Lunamara já vai ganhar skin. E a Feng já vai ter uma skin de gachapom. Disponível a partir do dia 8 de março, essa sexta-feira. Então mais um gachapom chegando, gachapom da primavera. Mais duas skins sem survey. Então não sabemos como vai ser essas skins, né? Mas vai ser da Lunamara e da nova personagem Feng. Invoque Feng, a arena da mirada desenhada no evento Céu Abençoado. Use cristais do céu para invocar Feng. A arena é a época da ordem, junto com inúmeros recursos e incríveis recompensas de marco. É, provavelmente esse bagulho aqui, Céu Abençoado, é o Summon com os Walking Crystals, né? Estranho que eles nem citam. O Walking Crystal, na verdade, é cristais do céu, se eu não me engano. Então também vai estar disponível aí no dia 8 de março, para você poder sumonar. Emotes malucos voltaram! Emotes animados exclusivos de heróis estão voltando. Troque tokens de skin por emotes animados. Mandando beijos, arcosmia. Emotes animados, abraçando com amor. Edith. Emotes animados, desculpe-se para estelar. Emotes animados, castigar. Force it. Realmente é um castigo esse personagem. Use esses emotes para animar as conversas no chat. Uau! Incrível! Vai estar disponível aí no dia 8 de março. Para você que adora emotes malucos, esse evento voltou. Continuando a otimização, introduzimos o novo item, Meteoro da Alma de Jadeite. Que pode ser usado para aprimorar receptáculos de alma entre o nível 31 e o 40. Olha isso daqui interessante! Trouxemos o novo item, Meteoro da Alma de Jadeite. Será que ele vai ser mais barato para evoluir os recipientes do Ordem Caos? Ou ele vai ser um item que vai deixar a gente evoluir o recipiente de todos os bonecos para o nível 40? Não sabemos ainda, vamos descobrir em breve, tá ligado? É importante essa atualização. Até agora estava sendo uma atualização bem merda. Mas com esse item aqui, agora eu estou bem curioso. Otimizamos o pop-up de itens obtidos do evento céu abençoado. Agora você pode trocar cristais do céu e comprar pacotes limitados diretamente no pop-up. Sem precisar acessar outras interfaces do evento. Cara, um petzinho bem massa, tá? Esse item aqui do recipiente 31 ao 40. Vamos ver como é que isso aqui vai funcionar. Se vai ser só para a Ordem Caos, se vai ser para o boneco normal. E é claro, a nova heroína Fang aí chegando, né? Com habilidade bem suporte ofensivo, né? Hoje à noite a gente conversa um pouco mais sobre isso na Live Stream. E sexta-feira a gente tem aí a introdução com habilidades e tudo mais. Da nova heroína e também de todo o resto do pet. Como o Gachapon e esse novo Meteoro de alma. Vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam do like, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo e valeu!